O encontrado morto em Berlim era um agente dos serviços secretos russos. O corpo do homem de 35 anos foi encontrado, depois de, segundo fontes da revista Der Spiegel, ter caído de um piso superior da Embaixada da Rússia. As mesmas fontes citadas pela revista alemã adiantaram ser pouco clara a forma como se deu a queda e a causa da morte, uma vez que a chancelaria não autorizou a autópsia do funcionário, acreditado como segundo secretário. Apesar de registrado como diplomata, os serviços secretos alemães apuraram que se tratava de um alto funcionário da segunda direção da FSB, a secreta russa.